Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Sete jogos para vocês jogarem em coop, jogar com seus amigos. E são jogos que você não sabia que dava para jogar de dois e, claro, que só aqui que você vai ver esse vídeo. E dois jogos gratuitos aí para sempre resgatar agora. Claro, antes de eu mostrar que já dei sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todos os vídeos. E, muito importante, galera, se você tiver gostado dessa série aí que eu estou trazendo, comente aí embaixo que eu vou continuar trazendo a parte 2, parte 3 e outros temas também que vocês queiram. E, claro, comente aí e dê sugestão aí nos comentários, beleza? E bora lá! Primeiro jogo aqui, galera, que você pode jogar em coop aí online, tanto offline, é o All Way Out. All Way Out que é facilmente um dos melhores jogos aí para dois jogadores, né? Tanto no Playstation 4 e também no Playstation 5. E nele você é mais um amigo aí que comanda uma dupla de presidiários, numa fuga incrível da cadeia, onde cada um tem uma tarefa diferente até mesmo, uma perspectiva diferente na maioria das vezes. Para conseguir fugir, né? Você terá que coordenar aí para superar os desafios que o jogo vai colocar diante de você. E, claro, que é um jogaço. Outro jogaço aí da mesma empresa, que foi até jogo do ano, jogo do ano de 2021, é o It Takes Two. É um jogo onde um casal que estava para se separar e é transformado em bonecos pela filha. E agora eles devem superar aí uma série de desafios, né? Para voltar aos corpos deles. Enquanto aí repara o casamento que estava ao fim. O jogo conta com uma quantidade absurda de fases e alguns dos momentos mais memoráveis dos jogos em clubes já feitos. Simplesmente um jogo maravilhoso, principalmente aí para jogar de dois, cara. O jogo realmente é sensacional. Outro aqui também é o Check Boy. Uma grande aventura, talvez você não sabia, mas também dá para jogar em clubes aí com seus amigos. Então, o Check Boy é o mais aí, um daqueles bons jogos, né? Para jogar com crianças, você controla aí o Check Boy, um dos mascotes aí do Playstation. E deve passar por fases de plataforma que lembram bastante o que a Nintendo cria com o Mario, mas no console da Sony. E um bom jogo cheio de fases, desafios diferentes e muito criativo também, que vale a pena vocês jogarem aí, cara. Esse novo jogo aqui dos Tartarugas Ninja, que também não pode ficar de fora, né? Que pode até não ser o remake que você queria, mas com certeza é um bring-up que você vai adorar jogar. Com mecânicas simples e poderosas, aí o jogo Shattered Revenge, né? Tartarugas Ninja, Shattered Revenge. Reimagina o clássico jogo de briga de rua das Tartarugas Ninja da melhor forma possível. E prepare-se para passar horas encadeando aí combos com até cinco amigos ao mesmo tempo. Olha só que loucura, galera. E deleitasse aí com animações fluídas e belo gráficos pixelados. O jogo é certamente mais um acerto aí da empresa. Próximo aqui é o Street of Age 4. Então se você é fã de jogos aí, beat it up, né? Igual o Sartaruga Ninja que eu mostrei. Também beat it up aqui. Eu gostaria de aproveitar uma bela pancadaria casual e mostrar esse jogaço, que é um título perfeito. Trilha sonora também, vastidão de combos, personagens bloqueáveis, Múltiplos modos de jogo e a cooperatividade aí acabam resultando em uma experiência extremamente divertida e nostálgica para muitos. Um daqueles jogos perfeitos para sentar aí no sofá e jogar numa tacada só com um ou com mais amigos. Então pra você que gosta daqueles jogos clássicos, né? Igual Final Fight. Vai gostar de Street of Age 4, principalmente aquele estilo de hoje, cara. Aquele beat it up de hoje vai achar também sensacional. Próximo aqui é o Evil 2. Se você gostou do Evil 1, né? Vai também gostar do Evil 2 que também, além de ter uma novidade que é o Mod Co-Up. Mod Co-Up vai se jogar com mais um amigo ou amiga e no jogo você controla dois bonecos que são feitos de novelo de lã. E que devem vencer desafios de plataforma para avançar pela ilha e que o jogo se situa. Então um jogo também muito legal, jogo bem viciante e também sempre ali resolvendo puzzles, cara. Não os puzzles que você vai resolver sozinho, mas você precisa do seu amigo ali para resolver. O jogo é sensacional e merece aí seu lugarzinho aí na lista. Esse outro aqui que eu tenho certeza que você não sabia que dá pra jogar em Co-Up, que é o Guacamole 2, que é um bom Metroidvania, né? Se você gosta de Metroidvania, e esse incorpora um super bem a cultura de um luteador mexicano nas suas mecânicas e jogar esse jogo aí com outra pessoa o torna ainda melhor. Vale ressaltar apenas que ele é mais difícil do que a média. Então pode ser um pouquinho aí frustrante para os menos habilidosos. Então muito bom esse jogo. Se você procura jogos em Co-Up, tá aqui esse vídeo de bandeja aí pra vocês. Se você procura jogo pra jogar com seu amigo, tá aqui esses sete jogos pra vocês se divertirem. E aqui também, galera, mostrando novos jogos grátis pra sempre. Na Epic Games, você tem um PC, tem dois jogos grátis pra vocês resgatarem aqui. Primeiro aqui, vou abrir aqui pra vocês, ó. É o Bluntz TD6. E é um incrível jogo de defesa de torres. Então se você gosta daqueles estilos de jogos de defesa de torres, assim como Clash of Cranes, ou também Plants vs Zombies, né? Também vai gostar desse jogo aqui. Resgatou é seu pra sempre, galera. Na Epic Games aí pra vocês aproveitarem. E o outro aqui, esse outro jogo que está gratuito, é o Loop Hero. Também aqui mostrando, né? Não é um jogo assim lá, grandes coisas. Um joguinho mais simples. É um jogo de deck de cards, né? Místicos em expansão, de posição de inimigos, estrutura e terrenos ao longo de cada ciclo de expedição exclusiva. Nosso corajoso herói. Então tá aqui, de graça, né? Então como tá aqui na descrição, se vocês quiserem, resgatou e é seu pra sempre. Somente na Epic Games no PC, beleza? E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe a força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!